Me diz uma coisa, falando sobre isso, como que vocês lidam mesmo com a galera que tem o preconceito? Que lida, né? Que fala... Na rua, na rua, no local que você tá em público. A gente humilha. A gente humilha. Eu piso com o salto 15 na cabeça delas. Eu sempre fui uma gay que eu sempre quis ser eu, sabe? Quando eu pude ter a liberdade de ser eu, eu falei, foda-se, eu vou colocar um short, vou colocar um cropped, eu vou sair, não tô nem aí. E sempre, tipo, a minha forma de defesa foi, tipo, rebater. Porque se eu fico quieta, eles vão fazer mais. Se eu rebato, eles ficam quietos. Então sempre rebati, rebati, rebati. Ah, você não tem medo de morrer? Gente, eu tenho, mas eu prefiro morrer me defendendo do que morrer sendo uma vítima, assim, sabe? Eu também penso assim. Sem lutar, né? Sem lutar. Então você vai pra cima mesmo, acha que, tipo, defender sua opinião ali naquele momento é uma forma de luta sua ali com o pessoal. Até porque, tipo assim, eu não tô fazendo nada pra ninguém. Só porque eu tô com um short e um cropped e eu tô te incomodando, o problema tá com você. É, claro, esse mesmo. Essa é a minha imagem, minha identidade visual. Exatamente. Você vai aceitar a sua esposa, sim, mas não pode aceitar o seu amigo ou outra pessoa do mesmo jeito. Você tem o mesmo direito. Exatamente. Então a gente rebate sempre. Algumas vezes. Com precaução também, a gente leva uma arminha de chota que ela sabe... É sério? A gente não paga segurança pra acompanhar a gente nesses momentos que a gente grava. Mas não vem mexer com a gente. Pois é, a gente bate boca com a pessoa, se precisar. Já batemos boca na Paulista. Me conta. Conta, amiga. Porque o homem foi direcional a você, mas mandei tomar no c... Mandei tudo. Você defende ela. Óbvio, com certeza. Mexeu com ela, mexeu comigo. Eu já parto pra cima. Mas é a Goldsmith. Eu amo. Mas me conta. Você estava na Paulista e ali. A gente estava gravando. O cara estava filmando a gente assim. E a gente falou, ok, eu dei um tchau pra câmera. Ele vai estar lá no seu c... Oi. Eu falei, não, peraí. Aí eu falei, para agora. Para aqui a gravação. Eu falei, peraí, você manda o quê? Aí a morte vai você, criança, começa a gritar. Falei, é o seu pai aquele arrombado. Já falo da família que é pra pegar no coração. É, xinga mãe, xinga pai. Já meti o pai dele na história. Ela já leva pro coração mesmo. Se for pra ficar pânico, vai ficar pânico agora. Vamos ver. Vai, desce, vai falar de mim que você vai ver. Pois é, ele ficou pioninho. Não, vocês não gostam de tomar no cu? Eu falei, eu gosto. E daí? Não é algum problema. Mas eu estou trabalhando aqui, você veio falar isso? Aí ele ficou no cantinho dele lá de boa. Mas sempre... Se pôs no lugar dele. Então não mexam com as bonecas. A gente mexeu com a boneca, levou arma de choque. Ele mexeu com a boneca, vai dar babado. Mexeu com você, mexeu comigo. Eu sou o Márcio Agostimite. Ela vai dar na sua cara agora, entendeu? É uma vez que a gente... Sem gravar, assim, a gente estava indo pro Rock in Rio. E aí eu parei num posto de gasolina pra poder sacar dinheiro. Tá. Foi pânico esse dia. E aí tinha um cara com uma mulher e uma criança, assim. Eu saí do carro, estava de croque e de calça. Aí eu vi que eles estavam comentando. Estava basiquinha, gente. Um pouquinho de dormir. No canto de show. Né? Aí eu entrei no caixa eletrônico e vi que eles estavam falando alguma coisa. Aí eu já estava nervosa. Eu saí, olhei assim. Eles começaram a falar da Marcela, que estava no carro também. Foram transfóbicos com ela. Sim, sim. E aí eu bati a porta do carro com tudo. Aí ele pegou e falou assim... Não bate a porta não, seu neguinho. Aí eu falei... Você falou o quê? Porque na hora, gente... Eu tenho um problema que quando eu reajo, as coisas são muito nervosa. E depois que passou, que eu percebo que eu fui muito nervosa. Então eu falo coisas que, tipo, não estavam nem aí. A adrenalina mil. Aí ele levantou. Ele meio que ia tirar uma arma do cós dele, assim. Ele falou, fala de novo, que eu vou dar um tiro na sua cara. Eu falei, vem e dá um tiro, então. Aí ele foi tentar dar um tiro, tirar assim pra fora. Aí a gente saiu com o carro. Aí na hora, depois que passou, eu falei... Eu podia levar um tiro na cara. Sabe? Mas... Na hora daquela... Na hora eu não aguentei. Tipo, eu não estava fazendo nada. Eu saí pra tirar dinheiro. Que horror, né, gente? Sabe? Então...